A Polícia Federal vai tomar o depoimento de cerca de 80 militares, todos do Exército, sobre os atos do dia 8 de janeiro na investigação sobre a participação ou omissão de integrantes das Forças Armadas. Dentre eles está o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiou o Comando Militar do Planalto, dentre outros, outros militares. Sobre isso eu falo agora com os colunistas Leonardo Sakamoto e Aguirre Talento. O Aguirre vai contar mais detalhes para a gente ao vivo. Boa noite aos dois. Começo contigo, Aguirre. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Obrigado pela audiência. Então, nós mostramos hoje no UOL que a investigação da Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos do 8 de janeiro começa finalmente a se afunilar sobre a participação ou omissão dos militares do Exército nesses atos de depredação e destruição dos três poderes. Isso demorou um pouquinho porque primeiro foi necessário pedir autorização para o ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra que faz algumas semanas o ministro deu uma decisão dizendo que os militares tinham sim que ser investigados na Justiça comum, tinham que ser investigados pela Polícia Federal porque os possíveis crimes seriam crimes comuns, não seriam crimes militares. Então, com isso, a Polícia Federal aguardou a chegada de uma lista com nomes dos militares que compõem o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional e alguns órgãos ali do Palácio do Planalto para começar a destrinchar esses nomes e fizeram finalmente essa semana a intimação de cerca de 80 militares para prestar depoimento e explicar a cada um deles o que souberam, como foram os preparativos para a segurança do 8 de janeiro e quais foram as falhas, quais foram as explicações para aquele resultado desastroso que culminou com a destruição das sedes dos três poderes. Eu acho que está posto, tem muita gente já nas redes sociais, eu estava checando, principalmente em bases bolsonaristas, dizendo é um absurdo, olha a retaliação contra militares, nada disso, gente. Isso aí é bolsonarista fazendo bolsonarice. O que acontece é o seguinte, está bem claro, o próprio Supremo do Superior Tribunal Militar disse que questão que não tem a ver com a vida militar, o dia a dia dos militares, as ordens, as incumbências, as funções militares, não é para ser julgado, eles até concordaram com o próprio Supremo Tribunal Federal, não é uma questão militar, é uma questão comum, crimes comuns são julgados pela justiça comum e por aí vai. E eles não estavam representando as forças armadas ao contribuírem com os atos golpistas, muitos deles estavam lá atuando como golpistas e outros como contribuindo com os atos golpistas. Teve uma matéria da Carolina Brito, da nossa colega aqui do UOL, no dia 10 de março, colocando que parte da guarda presidencial serviu como fez bico de guarda-costa de terrorista no ataque ao Palácio do Planalto, fez corredorzinho para os golpistas fugirem. O pessoal destruiu o Planalto e eles fizeram, não, 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 peraí, protege, aparece o comandante da guarda do Planalto, não, pera lá, a polícia falando, como assim, pera lá, os caras estão destruindo, não, 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 pera lá, basicamente defendendo, não defendendo o bem público, mas defendendo os golpistas. Depois, também aquela outra cena pavorosa, né, de que a polícia foi até o acampamento golpista em frente ao quartel-general do exército em Brasília e o que aconteceu foi que o comando militar meteu dois brucutu, dois blindados virados não para o acampamento, mas virados para a polícia, virados para fora, no tipo, aqui ninguém entra, né. Aí deu uma justificativa ao Mambembe de que era uma questão de segurança, então, não, era para deixar o pessoal fugir, os amigos fugirem mesmo. Tudo isso tem que ser investigado. Exército e militares não podem ajudar a golpista, né, a cúpula disse que não tem nada a ver, então agora tem que se investigar para ver se, tipo, quem dos outros, se oficiais ou praças que contribuíram para o caos no Brasil. O atual secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, decidiu hoje suspender a exoneração de Júlio César para que a investigação tenha continuidade. A informação foi revelada pela jornalista Andréa Sadi, da Globo News, no início da tarde e confirmada aqui pelo UOL. Agora quem chega é o Graciliano Rocha para contar o que, né, a investigação, o que foi usado ali como pano de fundo para essa investigação, para o pedido de exoneração aí feito na Receita Federal. Graciliano, boa noite. Acho que está no mundo do Graciliano, a gente não está te ouvindo aqui. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a quem está assistindo o UOL News. Bom, hoje foi um dia, dentro da Receita Federal, foi um dia hiperatribulado hoje, porque o Fisco, ele... Muita gente foi surpreendida de manhã com o Diário Oficial, que trazia a exoneração do ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, que ficou no cargo até o final do governo do Bolsonaro. Júlio César, ele é chamado assim pelos colegas deles, não chamo pelo sobrenome, mas pelo pré-nome. Júlio César, ele está sendo... Ele é alvo de uma investigação preliminar da Corregedoria do Ministério da Fazenda, no episódio das joias. O foco da apuração, o foco da investigação sobre o ex-secretário, é se ele teria ou não agido para tentar liberar ilegalmente as joias. Existem alguns elementos, existem alguns elementos, um deles é que embasa essa investigação, que são as comunicações do ex-secretário enquanto secretário para os auditores aqui de Guarulhos. Em pelo menos duas oportunidades, ele transmitiu instruções. A primeira é para atender o ofício, para atender o enviado do tenente coronel Cid, que era o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, que realmente teve em Brasília um emissário do coronel Cid, para pedir essa liberação. Os auditores não liberaram esse conjunto de joias, era um estojo com um colar, um colar, um bracelete, e um relógio da grife suíça Choparto, de diamantes. E teve esse episódio, teve esse episódio e depois, como os auditores se negassem a liberar essas joias, por causa de... Porque como não tinha ido para o patrimônio da União, e os impostos não foram pagos, os auditores se recusaram a liberar essas joias. Então, houve um pedido subsequente, pelo que o UOL apurou, na nossa apuração, isso é uma coisa que a gente revelou até no dia 5 de março, que foi um pedido para que esse conjunto, o primeiro conjunto de... Esse conjunto de joias femininas aí, fosse remetido, devolvido para o país de origem, a Arábia Saudita. Isso foi formalizado numa comunicação, e os auditores de Guarulhos, notadamente o delegado Demarco, que é o chefe da 8ª região fiscal em Guarulhos, se recusou também a devolver para o país de origem, pela prosaica, a razão de que não havia previsão legal para fazê-lo. Ou seja, não é uma saída determinada pela lei. A saída determinada pela lei é paga o imposto, se não paga o imposto fica apreendido. Ou, como se tratava aí de gente do governo, a incorporação pelo patrimônio da União, mas não houve esse pedido até o final do ano passado. Uau!